Bom dia, gente. Meu nome é Alana, eu sou a mãe do Paulo Henrique. E, gente, eu amo assistir O Rei das Serpentes e o Guilherme em pertinho. Gente, é uma loucura, gente. Eu passo a madrugada toda. Eu fico até 5, 4 horas, 3 horas da madrugada assistindo O Rei das Serpentes. Gente, como é que aquele homem consegue fazer aquilo com aquelas cobras venenosas? Gente, eu morria do coração. Gente, eu sou super fã dele. Gente, eu o amei. Nossa, eu nunca tinha visto uma pessoa pra enfrentar o mais serpente. Eu amo a parte do Guilherme que atenta o tio dele, né? Que é o Rei das Serpentes. Gente, é gaiato aquela parte que ele pega o facão e tora a corda que o tio dele cai da rede. Gente, é uma graça, gente. Eles estão fazendo o maior sucesso, gente. Estão de parabéns. Estão de parabéns.